Gravando! Eita! Gravou não! Vamos lá! Gravando! Vamos de novo! Será que agora vai? Gravando! Gente, a gente fez um vídeo aqui esses dias aqui a nossa mata de Angico como eu falei pra vocês e como estava muito seco, as pessoas ficam poxa, o Nordeste é seco, o Nordeste é isso e aquilo outro, o Sertão é muita secura é tudo muito cinza e aí eu resolvi fazer um vídeo hoje exatamente pra mostrar dessa explosão de verde que ocorre logo após a chuva é tudo muito imediato eu comparo muito a questão do verdor do Sertão Nordeste uma grande explosão como se a água fosse o catalisador fosse a pólvora dessa explosão e aí vocês vejam que naquele dia aqui não tinha folha de nada bastou a água cair ela simplesmente funcionou como um catalisador como a força motriz dessa explosão de verde e poxa, isso é muito arretado e aí eu resolvi vir aqui fazer pra vocês no mesmo lugar que eu estava olha aí os Angicos bota aí baixinho, mostrando assim tal, tal, tal olha como é que está lindo os pés de Angicos estão as cores mais lindas do mundo cada lapas de folha bonita danada meu irmão eu vou cantar uma canção de Gonzaga vou cantar uma canção de Gonzaga porque é festa e eu acho muito bonita que ela diz assim bate a enxada no chão limpa o pé de algodão pois pra vencer a batalha é preciso ser forte, robusto e nascer no sertão tem que soar muito pra ganhar o pão pois a vida aqui não é brinquedo não e quando chega o tempo rico da colheita trabalhador vendo a fartura se deleita pega a família e sai pelo roçado vai cantando alegre ai, 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 ai eita coisa linda, o sertão verde bonito que só muzenga dos cachorros de juda valeu gente é isso ai fiz questão de mostrar pra vocês pra gente mostrar essa troca de roupas que eu acho fantástica essa coisa de você poder viver um cinza e de repente vive aquele verdor esplendoroso que embora me dê um pouco de depressão esse verde mas eu fico muito feliz também porque eu sei que daqui brota a fartura brota toda a bonança daquilo que nos é mais importante a nossa dignidade a nossa vivência a nossa sabedoria e o nosso bucho estufando falar em bucho eu tô meio gordo mas já já eu baixo essa peteca valeu cheiro eu tô meio gordo Obrigado.